Bom, a gente está aqui hoje com o professor Romero Renanço, que também é do comando de grego da Universidade Federal de Sergipe, e vai conferir um debate, que a gente vai dizer que quer falar em torno de quanto tempo? Vocês que combinam aqui. Ah, é 40 minutos? Pode ser, deve ser. Depois a gente vai para a discussão. O tema é Universidade e Conservadorismo, como se desmota o pensamento incrível? O professor Romero Renanço possui graduação em Filosofia pelo UFBB, mestrado em Sociologia pela UFBB também, doutorado em Interinstitucional em Filosofia pelo UFPE, atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Filosofia e do Centro de Ciência da Religião, atuando principalmente em seguintes temas, filosofia contemporânea, Marx e Nietzsche, estética, filosofia do cinema e teoria da religião. Professor da pós-graduação em Filosofia e na pós-graduação em Ciência da Religião na Universidade Federal de Sergipe. Então, professor, sem você a vontade. Muito bem. Eu agradeço aos colegas aqui da ECG, os professores em greve, os técnicos em greve, os estudantes em greve. É o professor Luciano, que eu tenho contato quase cotidiano por conta das chamadas redes sociais. E, nesse sentido, veja, o tema que eu vou falar aqui, eu já comecei desde o comando de greve. Quando a gente começou o comando, foi uma atividade com os estudantes de comando de greve. E é um texto que eu estou redigindo a partir de observações muito empíricas. Pode ser que algumas observações batam aqui, pode ser que outras não e tal, mas eu vou sair citando o que eu estou vendo em termos de universidade. Eu, geralmente, uso três momentos para falar desse tema. Relação entre conservadorismo e universidade e, principalmente, a ideia, a centralidade da palavra é a palavra desmonta mesmo. Eu paro do pressuposto em que é uma política dentro da universidade e é uma política de caso pensado para desmontar uma ideia de pensamento crítico. Obviamente que o marxismo é o foco, mas, obviamente, todo marxismo é um pensamento crítico, mas nem todo pensamento crítico é marxismo. O foco aqui está muito numa ideia de pensamento crítico de forte influência do marxismo. E aí eu falo o seguinte. No primeiro momento, eu discuto o que eu chamo de um truque verbal da direita brasileira sobre a universidade. No segundo momento, eu mostro que é exatamente o contrário do que essa direita diz. No terceiro momento, é mais uma explanação geral de como isso está acontecendo nas universidades brasileiras, prioritariamente as públicas, mas as privadas também. Eu não acho que seja tão diferente nesse campo, não. Então, primeiro, qual é o que eu chamo de desfazendo um truque verbal da direita sobre as universidades brasileiras? Esse truque verbal é o seguinte. Está nas redes sociais. Virou quase que um ripareiro, por exemplo. Na universidade, em parte, a universidade incluiu essa que é o seguinte. A universidade brasileira é cheia de marxistas. Para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento no Nordeste brasileiro, nos nove estados do Nordeste brasileiro, principalmente nas ciências humanas, entre as. Sem discutir aqui, Foucaultianamente se existe ou não existe. Eu vou aceitar que existe história, psicologia, filosofia, ciências sociais, ciências da religião, serviço social, etc. São esses os que eu fiz no levantamento. Olha, não há um departamento do Nordeste brasileiro, um sequer, que tenha 40% de marxistas no seu departamento. Não há um. E eu incluo tudo, história do Capitão Grande. Que é assintomático, não. Está entre os avançados, é muito claro. Porque você tem um departamento de história, como por exemplo, do Maranhão, que vive uma crise violentíssima, porque basicamente não tem os que tinham o pessoal que se aposentou. Então, assim, a toda estratégia do que colocar quando se aposenta, para você ter uma ideia, a coisa não é de amar todo. A coisa é, digamos assim, está ganhando o nível de profissionalização, então. Então, nesse sentido, há um truque de dizer, e esse truque, ele funcionou, ele funcionou politicamente, porque tem mentiras que funcionam politicamente. Elas pouco importam se a psicologicamente é certa ou não. O que importa é que elas funcionam politicamente. E elas funcionaram. Funcionaram em que sentido? No sentido em que? Empiricamente, isso não é verdadeiro. Não é. É óbvio que alguém poderia dizer, como já me disseram em vários lugares, mas, Romero, nós somos poucos, mas somos muito barulhentos. Sim, isso é fato. Basta ver greve, luta, aqueles que estavam à frente contra a visséria, os que estão à frente da greve, tudo bem. Mas, veja bem, ser pouco e barulhento não significa ser maioria. Entendeu? Isso, ser pouco e barulhento, não significa ter a hegemonia. O que eu estou pesquisando, na verdade, não é, eu não estou desconsiderando ser pouco e barulhento, até porque eu pertenço a esses poucos e barulhentos. Na minha universidade não é diferente. Mas, assim, do ponto de vista da hegemonia, não é verdade. Não é verdade. Isso é um truque que funciona de outra maneira, mas, na verdade, é um profundo truque. Ora, essa mentira, na verdade, ela tem funcionado numa dialética perversa que é entre redes sociais e universidades. Eu diria, hoje, já há uma ligação empiricamente comprovada entre setores que estão em redes sociais, tipo Facebook, Instagram, WhatsApp, etc, esses grupos e tal, e o que se produz na universidade, ou que se vive na universidade e tal. Essa ligação é que tem dito essa ideia de que a universidade brasileira, ela é uma universidade controlada pelo marxismo, que foi para fazer concurso, eu escutei isso na UFCE. Para fazer concurso depois, olha a loucura, como dizem ditado, do absurdo, o sexo é um absurdo. Agora, nesse governo do PT, para entrar na universidade, você tem que saber, auto-sexo, não sei o que, eu escutei isso publicamente, publicamente, assim, uma coisa que você diz, meu Deus, como é que se responde a algo, porque isso é tão baixo, mas tão baixo academicamente, que, assim, é tão rélis em risco de senso comum, que é difícil você travar uma discussão com uma pessoa dessa. É muito difícil. É como você tentar travar uma discussão com um colega taxista, com alguém que você encontrou no ônibus, que escutou uma palestra desse acelerado de Olavo Carvalho, reproduz loucamente isso, e como é que você vai combater o negócio desse? Entendeu? Agora, isso está disseminado, e isso criou uma pré-disposição terrível. Por quê? Porque isso via uma coisa que eu, pelo menos, nunca vivi na minha vida. Alguns estudantes já chegam preparados na universidade. Já chegam a arrumar essa universidade. Com que professor estudar, significa dizer, eles têm, inclusive, um sistema de informação que eu não sabia. Eu nem sabia há pouco tempo atrás por conta da minha situação em inglês. A minha universidade criou um grupo chamado Juventude Conservadora de Aracama. Eles criavam um grupo, Facebook, Facebook, eles têm militância interna, eles são assumidos ideológicamente. São integralistas, eles leímos de Salgado, eles são católicos. Então, é um grupo montado. É para deixar claro, a UFSS não é exceção. Eles nasceram de um grupo de oração. Nasceram de um grupo de oração na universidade. Não sei, a UFSS tem, a UFSS tem, a UFSS tem também, claro. Então, veja, esse grupo, eles têm, na verdade, uma espécie de tipo de informação. Inclusive, dos professores, dos técnicos administrativos, de setores do nosso administrativo. Na minha universidade, eles foram mais avançados porque montaram a chapa do DCF. A chapa era eles e o outro lado era o pessoal da Consumo Popular. Imagine os extremos e os conflitos que não deram na universidade. Então, assim, mas aí eu comecei a perceber que não era um problema da minha universidade. Se fosse a minha universidade, eu era uma das menores. Estaríamos muito bem, obrigado. O problema não é que não era. Então, assim, onde eu fui, você tem professores que apoiam, professores que militam junto, professores que organizam ou mesmo, se for uma auto-organização estudantil, nunca deixa de ter professores autorais e tal. Para você ter uma ideia, na minha universidade, o Departamento de Ciências Sociais, há três anos atrás, fez uma grande reforma curricular, que foi, unicamente, fazer uma coisa, tirar Marx do currículo. Como justificar Marx em teoria sociológica 1, que teria que ter em tese? É justificar e mandar uma nota, inclusive, para o centro acadêmico, debochando para o centro acadêmico. Dizendo o seguinte, Marx não é e nunca foi sociólogo. Isso foi uma invenção ideológica, tipicamente brasileira. Eles estão se referindo, sem citar, obviamente, a Floresta Fernanda. Estão se referindo, diretamente, a Floresta Fernanda, em saudade da memória. Então, esse, eu diria, esse quadro, ele foi um quadro que, digamos assim, que preparou um terreno a partir de, digamos assim, eu diria, um terreno preventivo, o terreno do medo, o terreno do terrorismo, principalmente com a juventude. Porque a ideia que está disseminada é Marxista faz lavagem cerebral, Marxista adora a juventude, Marxista é traiçoeiro, Marxista, na verdade, não trabalha com a verdade, Marxista odeia religião, Marxista dogmático e tal, e, obviamente, o outro lado é sempre livre, liberal, etc. Então, isso vai se propagando em termos de palestras, em termos de agilidade, em termos de pequenos boletins, em termos de pequenos grupos, etc. Então, esse, eu chamaria o seguinte, é o que eu chamo de truque verbal da direita. Porque, olha, se realmente os marxistas tivessem a força que essa direita fala, a universidade não é o que é, inclusive. É óbvio que não é. É até uma questão lógica. Nós não teríamos os reitores e reitoras que temos. Primeiro, eu começaria daí. No mínimo, eu começaria daí. Nós não temos a estrutura de centro, não teríamos a estrutura de centro que temos. Nós não teríamos a extensão que temos. É uma coisa mais triste em universidades brasileiras hoje do que o tipo clientelista, fisiológico e toro de extensão que nós temos nas universidades. Então, nós não teríamos isso. No mínimo, não teríamos isso. Nós teríamos, no mínimo, mais debate na universidade. Podia ser que o debate não levasse a nada, mas teríamos esse debate. Então, nós não teríamos esse deserto de ideias que hoje é a universidade, pelo menos no Nordeste brasileiro. Então, assim, é claro que isso é literalmente um truque verbal. E esse truque funciona exatamente naquilo que dizem que os marxistas fazem ou deveriam fazer, o que a direita diz que os marxistas deveriam fazer. Exatamente. Funciona exatamente ali. Você pega o estudante com medo do estudante com reação e, principalmente, reação ao que nada leu e diz que não vai ler porque ele já sabe o que é o marxista que não leu. Esse é o quadro. Esse é o quadro. Você pegar em sala de aula, você pegar o estudante, depois de, sei lá, quase trinta anos de leitura no marxista, você pega o estudante do Leonardo e você fica mudo. Mudo. Porque você não vai matar o menino. Eu não vou. Eu sou cristão, não vou matar o menino. Eu vou. Não vou pegar o preço que eu tenho. Eu estou pensando o que dizer para essa moça. Ou para essa moça. Porque é tentar estabelecer o mínimo de diálogo. Já aconteceu o caso de eu entregar assim, quando a gente tinha cadeia, entregar e dizer, olha, se você está com medo de reprovação, pode colocar sua nota de caneta no arroz. Porque se essa é a questão, agora eu vou ter que dizer algumas coisas. Não pode. Entendeu? Porque, olha, veja, o que é que acontece, eu queria terminar com isso, mas só me adianta um pedacinho. E isso não é apenas um preconceito com o marxismo. Está virando o que eu acho mais grave, mais grave. Porque alguém, algum marxismo que estiver nessa sala pode mais dar rumo. Existiria coisa mais grave do que o preconceito com o marxismo. Existiria. Rapaz, essa meninada, seguindo essa direita intolerante, ela está reagindo a ciência moderna. Você já imaginou o que é você encontrar um estudante de um curso acadêmico, de um curso chamado Ensino Superior, de um curso de Direito. Às vezes eu desconfio que Direito é um problema, enquanto ciência, por conta da prática das pessoas. O menino defender abertamente de que essas coisas de Galileu e Coperno, isso é invenção de comunistas. Invenção de comunistas. Isso, na verdade, é um projeto terrível, que vem desde o século XVI para destromar Deus. O menino fez um discurso. O que você disse? Eu quase caio da carreira, porque é um discurso articulado. Não é um discurso moco. Não é um discurso tolo. É um discurso articulado. Assim, fundamentando... E eu digo, você está adiante de um menino que é pré-moderno. Um rapaz de 22 anos. 22 anos pré-moderno. Eu estou falando com historiadores aqui, no sentido historiador, no crontológico, bem pobre. Pré-moderno. Pré-moderno. E argumentando. E tem leitura. E deixa os colegas sem dúvida numa sala de aula. O que ele vai dizer? Não adianta nada. Imagine alguém que fez um doutorado no século XIX. O que ele vai dizer? Se você fez um doutorado, ele já está para... Isso já é uma crítica para além da situação moderna. O menino é pré-moderno. Pré-moderno. E o meu grupo, e tal, o confetinho e tal. Que é a coisa da pública livre. A coisa da pública livre. Olha, só para você entender aonde chega esse terrorismo. Aonde chega. É uma coisa, no meu caso, chega a ser, inclusive, assuntador. Porque isso vai se disseminando no movimento antigo. Isso já está chegando no movimento docente. Obviamente, eu não estou dizendo que temos professores pré-modernos. Podemos até ter os medievais, mas não temos ainda. Mas nós temos professores que, no seu comportamento, ajudam esse tipo de movimento antigo. Ajudam lá. Entendeu? E para dizer, olha... E mais grave, vou dizer uma coisa aqui que eu não deveria dizer, mas vou ter que dizer. Porque sei que vocês sabem guardar segredo. A vanguarda disso no Nordeste, a vanguarda disso no Nordeste é as ciências sociais. Pasmem. Pasmem. São as ciências sociais. Aqui eu estou falando, e eu já falei muito mal da antropologia, hoje os antropólogos são melhores aliados. Os piores começam com cientista político e descem para sociólogos. Isso. Isso é uma tragédia do Nordeste país. Uma tragédia. Olha, o que eu vi em São Luís, o que eu vi no Piauí, o que eu vi em Maceió, o que eu vejo na minha universidade, o que eu vejo na UFBB, não quero falar da UFG porque eu não conheço. Então, assim, é algo... Fico pensando, com que tipo de ciências sociais a gente vai para onde com isso? Vai para onde com isso? Então, nesse sentido, eu... Para você ter uma ideia, são cientistas sociais que estão reproduzindo textos de Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, Diogo Mainá, essa escória abjeta, abjeta da direita brasileira. Nunca tivemos uma direita tão desqualificada, que não está aos pés nem de plínio salgado, para você ter uma ideia. Esse é o grau que nós temos e tal, no Brasil. Ora, e isso está sendo, como diz o filho de Bergman, esse ovo, ele está sendo chocado na universidade. Esse ovo está sendo chocado na universidade. Em momentos de greve, em momentos de alguma luta, em eleição de reitor, vem à tona. Vem à tona. Aí você é visível. Naquele momento mais de entre a calmaria, no sentido de coisa de greve, sala de aula, pesquisa e tal, parece que não. Não, mas basta vir alguma coisa e isso vem à tona. Então, algumas datas significativas, determinados eventos e tal, isso tem o foco. Então, significa dizer, não estamos mais naqueles momentos que poderíamos dizer, não, a direita perdeu a universidade. Pode ser, pode ser, em tempos atrás. Eu acho que o patamar agora é outro. O patamar agora é outro. E eu não acho que é apenas o Nordeste. O meu foco tem sido o Nordeste, mas eu não acho que seja, de certa forma, apenas o Nordeste. Por isso que eu digo, olha, para além desse truque verbal da direita, para mim o processo, aí é o segundo ponto, o processo é exatamente o inverso. O processo é exatamente o inverso. O que há hoje nas ciências humanas é uma desconstrução em marcha, em marcha das obras de Marx e dos marxismos nas universidades brasileiras. E é um processo, que eu diria, consciente e de caso pensado. Ele não é um processo, vamos supor, um processo de amadores ou amadoras. Um processo que acontece com um, com outro, não, não. Ele é um processo que vai ganhando volume, porque ele, de certa forma, ele é um processo pensado conscientemente. Se não há uma organização que congregue, se nós não tivemos ainda no Brasil, um congresso brasileiro dos conservadores, não tivemos ainda, mas não passa nem se isso não demorar a acontecer. Não tivemos ainda. Até agosto de 2015. Mas não significa dizer que eu não sei que vai ser outubro, novembro, etc. E, obviamente, o que nós, as situações bizarras que nós vemos nas ruas, nessas passeatas, eu diria, é apenas a ponta do iceberg do movimento maior. Eu discordo de alguns colegas que leem aquilo ali apenas como o elemento bizarro. Eu acho que o elemento bizarro, ele não é extemporâneo ao que não é bizarro. Não é. Claro que tem gente maluca e etc e tal. Aí eu já vi coisa maluca. Mas tirando os malucos, os bizarros, violentos, eles estão em todas as manifestações. Então não é um caso focado em São Paulo. Toda, toda. Caracajú, que é um ovo, tem figuras daquela natureza. Batman, Robin, os super-heróis, Marvel, americanos, todas. É uma coisa impressionante. E, nos dias, e essa coisa de defender a ditadura, de volta da ditadura, de assassinar o irmão Rousseff, isso está muito, mas muito claro, contra a MST e, obviamente, o comum, contra o comunismo e tal. Por exemplo, o quanto eu digo que é bizarro, é que, para eles, estamos caminhando para o comunismo. Enquanto a gente queima as prestandas para criticar o irmão Rousseff e seu governo e tudo isso que aconteceu com o PT, nós estamos lutando contra o comunismo. Vem que coisa louca. Coisa louca. Entendeu? Os dois Lucianos são inimigos do comunismo. Porque aí está em greve. Você imagine, irmão, o grave que nós estamos chegando. Obviamente que essa bizarrice, que é bizarro mesmo, essa bizarrice, ela campeia naquilo que eu disse anteriormente. nesse terrorismo e nessas loucuras criadas que muita gente começa a acreditar nisso. Começa a acreditar nisso. E voltamos a um patamar que eu acho importante. Os cursos de comunicação no Brasil, enviesados por esse funcionalismo norte-americano, há muito tempo que eles dizem que ideologia é uma coisa que está morta, é que comunicação não tem a experiência toda, é que a televisão não tem esse peso todo. Eu não sei se esse povo de comunicação ainda pensa assim. Eu não sei. Se pensa, lamento que pensa. Lamento. Mas, por exemplo, tem tido um peso muito grande a relação de televisão, redes sociais e universidades. Pouca gente está estudando isso. Mas em breve vão ter que estudar isso. Há um peso muito grande. Você tem uma geração que está chegando na universidade formada por estas redes sociais. redes sociais que têm grupos assumidamente fascistas. Assumidamente. Com programa, com formação cotidiana, com manifesto, com produção de texto, com reavaliação da história, etc. Grupos que, na verdade, não têm mais impacto nenhum por nenhuma avaliação historiográfica que não seja deles. Você não convence mais a pessoa. Não convence mais porque já tem toda uma cosmologia historiografada na cabeça. Entendeu? Não adianta mais. Hitler não foi tão assim. Aí tem toda uma leitura. Mussolini não foi tão assim. O Holocausto não foi assim. Até dados realizavam o Holocausto. Eu estou falando em nível nacional, em nível internacional. Agora, você pense. Quando chegar aqui ligas camponesas, aí piora mais ainda. Aí piora mais. Daqui a pouco, olha. Se demora muito, o ligo camponesa vai ser uma invenção de comunismo. Nunca existe na realidade. Isso é uma invenção, uma ficção da cabeça de comunismo. Porque muita coisa já passou... A historiografia... Por exemplo, a historiografia mais a esquerda já veio a ficção há muito tempo mais ainda. Ficção. Literalmente ficção. Essa galera que defende o ditador militar, eles trabalham com a hipótese de que há uma ficção inventada pela esquerda sobre os militares. que não foi esse o número de mortos, de torturados, que a tortura não foi meio assim, que é um período... E é bom deixar claro. Com o auxílio de historiadores. É historiadora. Então essa menina não descobre do nada, entendeu? Com o auxílio de historiadores militares. Um fenômeno muito contemporâneo. Muito contemporâneo. Eu não sei se vocês já escutaram, tiveram o desprazer de escutar uma figura dojeira chamada Marco Antônio Vila, que é historiador, viu, colega? Historiador, doutorado em Canudos. Um doutorado sobre Canudos. Só para vocês terem uma ideia. Presidente do DC Livre da PUC em 76. Presidente do DC Livre da PUC em 76. Então, assim, só para ter... Não, claro, é bom que historiador faça a historiografia também. Importante. É, toda segunda-feira, viu? O homem está juntado à cultura, à cultura, à cultura. O canal 2 Cultura está comentando notícias. Agora, pode deixar que alguém, uma vez, estava brincando. Professor, eu quero lhe dizer que tu só tem historiador, não. A sua categoria também tem. É verdade. Tão pilandre quanto ele, que é Luiz Felipe Pondé. É, estamos juntos. Então, assim, para um não vai... É o sujo, vai ter uma lavada. É, eles vão dar quatro. Exato. Então, assim, na mesma linha. Na mesmíssima linha. O Brasil caminha para... Uns dizem que o Brasil caminha para o bolivarianismo. Outros dizem que o Brasil caminha para o comunismo. E o Brasil caminha... É o quê? É o quê? Então, veja, nesse sentido, o que nós temos enquanto universidade não é esse truque que a direita fala. Nós temos o inverso dela. Temos o inverso dela. Agora, eu diria que, me voltando mais para a universidade, não tanto essa coisa bizarra, eu diria, na universidade a coisa não é bizarra. A coisa é premeditada. É pior. Premeditada não é bizarra. Não é bizarra. Ela é premeditada. Ela vai da graduação à pós-graduação. Olha, uma vez eu disse isso, obviamente eu já estou em grande dificuldade com os meus colegas da pós-graduação. É... Nós tivemos uma discussão para tentar elaborar a nossa pós-graduação um pequeno manifesto para o nosso colega que nos representa lá, que é o coordenador do curso, o professor André Ocardo, que ele levasse o manifesto para fazer uma denúncia dizendo o seguinte, nós estamos entrando numa situação de colapso após a graduação, e era importante que a CAP soubesse, porque a CAP está cheia de burocrata, parece que não dão mais aula em lugar nenhum, e eles ficam ditando, dizem sim, é incrível, mas o pessoal soubesse. Nós não queremos acabar com a CAP, nós não somos anarquistas ou nada. Nós somos professores, esses professores pequenos burguês que dão aula em pós-graduação. Então assim, nós estamos mandando um documento quase que assim, até elogiando a CAP. Eu falo assim, eu falo na sério, concreto, nem isso. O meu colega tem prazer, porque ele disse, olha, nas reuniões que tem de coordenador, o que menos se diz quando é isso. Esse meu colega, ele é professor, ele é doutor como eu, ele publica como eu, ele é coordenador de uma pós-graduação, e ele é professor do ensino superior. Por exemplo, se a reunião da CAP, ele disse, é igual a reunião do Conselho Superior da Universidade. Alguém já viu aqui? Reunião do Conselho Superior da Universidade, é unicamente pra dar parecido. Tem professor que é doutor em parecido. Se você pedir pra ele dar uma aula, ele não dará, agora ele sabe dar um parecido. O cara é doutor em parecido. Eu fui do Conselho Superior da Universidade, na última reunião que eu fui, eu fiquei de cara, porque eu tive que dizer ao reitor, porque pelo menos eu tinha direito a palavra, e dizer, a única coisa que eu não vi aqui durante dois anos desse Conselho Superior da Universidade, foi a Universidade. Porque nós vivíamos em torno de, eram dez, doze parecidos por reunião. Um conselho que, em tese, aconselho o reitor. Aconselho reitor em quê? O que eu vi lá era um pau com quinze pau mandato. Isso é um conselho? Agora, isso é neutro, isso não tem a ver com política, não tem muito a ver. Isso não é gratuito. Não é gratuito. Você despolitizar um Conselho Superior dessa forma, não é pra nada. Isso tem alguma finalidade. Assim como nós, estamos num processo de ampla despolitização das pós-graduações. Nós vivemos... A primeira grande facada do governo foi na pós-graduação. Não houve uma reação sequer, a não ser o pessoal da UFES ontem. Uma reação sequer. Assim, nós vamos parar por inanição e não por convicção. Você já imaginou o que é isso? Uma pós-graduação que é o cérebro de uma universidade, não saber o que é parar, vai parar por inanição e não por convicção, porque não tem convicção nenhuma. Você já imaginou que é um professor, doutor, que dá aula em pós-graduação, que significa arrumar o intelectual da universidade, não ter a convicção do seu mundo. E eu estou falando de ciência humana. Eu nem estou falando de matemática, química, não. Engenharia de material. Não, eu estou falando de filosofia, de história, de sociologia, de antropologia, de psicologia, de serviço social, etc, etc. Imagina! Significa dizer, Ora, alguém poderia... Mas o que tem a ver isso com o maluado? Eu digo, Rapaz, isso reflete no maluado. Isso reflete no maluado. Tão alheio a realidade, como ser o professor doutor, é o estudante da pós-graduação ou não? Sim. Ou não? Isso é que eu acho grave. Significa dizer, você tem um projeto montado, que isso desmonta o pensamento crítico. Olha, e aqui eu não quero nem... Eu nem vou falar mais de marxismo. Deus me livre. Não vou nem falar de marxismo. Porque o marxismo para esse pessoal já é demais. Já é demais. Eu estou falando do pensamento crítico assim, mas é assim, tipo assim, o Pierre Bordier da vida, até isso até é demais. Já é. Já é, claro. Bordier, imagina, contra fogo, Bordier já fica, já dá medo. Bordier já dá medo. Eu não vou pensar em pensar, alguém se, numa reunião dessas, alguém citar uma palavra como Lende ou Trote, que é arriscado você ser agredido. Prendido por anacronismo violento. Sei lá, herança dinossálica ainda do DNA. Então, é melhor não falar nada. Bordier ainda entra nesse salão. Mas nem mais. Nem mais. Por quê? Porque é um ser violento, é um pensamento crítico. Então, essa, essa, essa cabeça de parecer, essa cabeça funcionalista de parecer. É assim que se vê o mundo. É assim que se vê o mundo. Eu nem quero falar, olha, imagina eu falar tudo de classe, alienação e ideologia. Meu Deus! É, é, não tem. Fica até constrangedor, se é psicológico. Assim, você fica acurrado olhando, até onde vai dar, esse delírio. Porque em algo, todo delírio, em algum momento ele dará na realidade. Isso é um primário da psicologia social. Qualquer momento, esse delírio vai dar na realidade. Não sei quando. Pode ser até recentemente, no caso da pós-graduação, pode ser mais recente do que imaginamos, por uma questão de dinheiro, vai para outra coisa. Porque se é uma coisa que dinamiza a universidade, e professor, doutor é dinheiro. É uma coisa impressionante. É o homem monetário do Machado de Assis, presente na Universidade Público Brasileira. O projeto de dinheiro, vamos longe, né? Vamos longe. Tem gente que vira até temporariamente revolucionário. desde que tinha uma moça. Para dar uma moça, para acabar o ímpeto. Entendeu? Eu conheço vários. Meu departamento tem uns dez nesse ímpeto. Eu nunca vou me esquecer das cópias, eles ficam das cópias. Da noite para o dia, o meu reitor virou cotista. Ele que era conda na época do Fernando Henrique, quando era vice-reitor. Quando virou reitor, a operação do governo virou cotista. Agora, ele não tinha coragem de ir publicamente. Daí colocávamos quem era a favor das cópias e as histórias também. Pronto. Esse é o quadro. Esse é o quadro. Entendeu? Isso não é só de reitor e vice-reitor, desse transformismo. É muito mais. Isso chega nos estudantes. Então, eu diria que vai na graduação, não é uma coisa de graduação. Isso entra nas pesquisas. Olha, alguém ainda fará algum estudo sobre os rumos das pesquisas de ciência humana. Pelo menos lá perto. E os rumos não são bons. Pelo menos. Pensando do ponto de vista... Vou usar umas palavras mais cristãs, para depois chegar nas marxistas. Tipo assim. Pensando por exemplo dos pobres, das camadas populares. Pensando na classe avaliadora. Aí eu vou usar a palavra bastante. Estou desligado. Pensando nisso. Não tem mais. Isso é... Se alguém disser, isso é ideológico. Já tem uma cinetazinha. Isso é ideológico. Viu? Aí já tem a cineta para recortar o que é ideológico. VEDER não é ideológico. DO CARE não é ideológico. Todo esse funcionalismo. Todo esse tecnicismo. Não é ideológico. 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 É essas coisas de classe, alienação e tal. Eu fui numa dissertação, uma banca, etc. Não seria antropologia. De antropologia. A professora que ela mais riscou foi só as palavras do trabalho da menina. Ideologia, não sei o que. Ela foi riscando. Já estava tudo riscado. As palavras. Foi a arguição dela. Isso chamou-se arguição. E eu mais sou do trabalho da arguição. A arguição. Isso está numa banca. Assim, numa banca. Coisa... Barbaridade, assim. Barbaridade. Como você ainda usa a palavra ideologia. Porque olha essas coisas. Isso é uma banca. Ele estava na banca. Ele escutaria eu escutando, assim. Entendeu? E pensando no que fazer. Aquela coisa que dava aquela angústia no coração. Ficou com o coração trancado. Porque você não vai dizer um propério. Não é uma professora. Não vai. Mas assim, fica uma angústia. Meu Deus. O que é que eu estou fazendo? É um quadro... É... Isso tem a ver com a formação. Isso vai. Então, acho que... Pensa bem. Uma outra coisa que eu acho importante é... Como isso contamina... Espaço de poder. Como isso contamina... Movimento infantil. E boa parte do movimento docente. Boa parte do movimento docente. Olha, o sindicato... De vez em quando a gente recebe carta de professor. O sindicato... Esses dias, a carta de Lázaro foi um documento do Andes. Que falava... Classe. Luta de classe. Alguma coisa assim. E o professor dizendo que estava preocupadíssimo com a bolchevização do Andes. Eu sou... Ciência política. Pegou a carta no rural. Mandou para a diretoria do sindicato. Lá a Dulce e tal. Muito preocupado. Porque um sindicato de professor universitário. No ensino superior. Ele se colocando como professor universitário. Professor doutor. Que sabe o que estuda. Que é, digamos assim, que está no ensino superior. E, consequentemente, esse tipo de discurso e vocabulário. Não poderia ser do sindicato que representa ele. E ele dizendo que isso não representa ele. Porque o sindicato nosso está caminhando em passos largos para o anacronismo de conversa. Isso é uma carta inteira. Uma carta inteira. Imagina a diretoria perder tempo com isso. Com isso. E isso é o ensino superior brasileiro. Eu sempre penso que seria o inferior. Se isso é o superior. Imagina o superior. Esse é o superior. E o colega doutor e tal. Que se sente no direito. E ele diz claramente. Estamos na democracia e tal. E claro. E tem direito para isso. As pérolas da Assembleia são ótimas. Pérola. Pérola de dizer que o que o cara vai dar conta. Não sei se acontece aqui. Na minha universidade. As Assembleias viram um verdadeiro muro de lamentação. Eu estou propondo que nós temos dois movimentos na Assembleia. Um para eles e o outro. Para as coisas que o sindicato tem que encaminhar. Porque não dá para você. O professor pega o microfone para dizer. Olha a minha empregada doméstica. Hoje ela me falou que ela viu na Globo. E não sei o que. O cara começa a avaliação de conjuntura dele assim. A avaliação de conjuntura. Aí dali ele deriva para o governo. Se você perguntar para o senhor quer o que mesmo. Nem ele sabe. A empregada doméstica dele sabe mais que ele. Com certeza. Com certeza. Mas é assim. Começa assim. Que eu escutei. Não sei onde. Porque a minha mãe não sei o que. Porque. Aí começa. Isso toma conta. Porque um vai responder. O outro vai concordar. Eu queria concordar com o meu colega. Da química. Eu sou da física. Eu sou da química. Porque realmente. Isso é uma Assembleia. De greve. Quer dizer. Que essa pessoa não diz. Sala de aula. Para 40, 50 alunos. Que ele diz. Ele diz. Para os colegas. Uma Assembleia para os colegas. Sem nenhum plurídeo. Com a maior cara lisa assim. E achando que está descobrindo a roda. Porque ele fala. Com uma propriedade. Chega. Chega. Incomoda. Chega. Assim. O cara. O cara começa a falar. Bompagem do senso comum. Bompagem do senso comum. Que você escuta no ônibus. Na rua. Aquela bombagem. Literalmente assim. Mais rasta que o que ele fez com o homem. E ele transforma isso. Num status epistemológico. De avaliação. De um movimento. De uma greve. E tal. Esse é o grau. Então. É. E. Ler o boletim. Na hora. Assim. A. De corpo quente. Ainda lê o boletim. Já vai comentar o boletim. Na greve. Você imagine. Isso é uma universidade. Ora. Esse tipo de coisa. Eu não acho que seja. Apenas. Gratuito. Digamos isso. É. Esses elementos. Chega ao governo docento. E consequentemente. É. Chega aos estudantes. E a gente fica. Numa situação. Que é. Que é. Que é um pouco essa. E. Digamos assim. É. Você perceber. Que isso. Está virando um processo. Agora. Para. Para. Fechar. Eu queria. Eu queria. Entrar. Na terceira parte. Que é. Quais são as estratégias. Mesmo. Utilizadas. É. Por esse tipo de coisa. Que está acontecendo nas universidades. Eu destaco três coisas. Que aí. É o que eu vou. É. Escrever no meu artigo. A primeira. É. Conscientemente. Ou inconscientemente. Há um processo. De encobrimento. Das obras de Marx. E dos marxistas. Principalmente. É. 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 É esse processo. De fazer de conta. Que. Não existe. Ou não existe. É. É um processo. Tramado. Assim. De que. Não é só. A queimação barata. Entendeu. Aquela que você tem que responder 200 vezes. É. Que Marx engravidou a empregada. Que não trabalhava. Que não sei o que. Esse tipo de coisa. Que é o máximo que se chega. Enquanto a psicologia. É o máximo. Engrava a empregada. Que não trabalhava. Que dependia de Engels. Que. É. Nunca conseguiu arrumar um emprego. Que consequentemente. Era um vagabundo. E aí. Quem caiu. Vagabundo. Uma universidade. Já no roteiro. Pronto. E tal. Então. Esses ainda. E tem aqueles que nem isso. Eu diria. Nós estamos num momento que é nem isso. Nem isso. Nem isso. É assim. É. Não existiu. Não interessa. É. É. Tal. Mas assim. Veja. Eu fico pensando. Só um pequeno parênteses. Olha. Do século 17. Do século 17 ao século 19. É. Não há. Uma obra. A altura do capital. Você pode pensar. Olha. O discurso do Mette Descartes. É. O órgão de Franz Bacon. A crítica da razão pura de Kant. A lógica de rei. Que é o cheiro mais perto. A lógica de rei. Nada está à altura dessa obra. Não só é a obra mais importante do século 19. Do ponto de vista. Tanto. Da filosofia. Da economia política. Da teoria social. E. De quebra da historiografia. Não só. Ela varou o século 20. É o século 21. Então. Não se trata de uma obra. Como imagina-se de um vagabundo. Se trata de uma obra. Enquanto. Enquanto. Enquanto obra pensada. Começa dizendo assim ó. A coisa mais difícil com a ciência. É o seu começo. Até hoje. Essa frase não é fácil de entender. Que é a frase quase de abertura. E. Ali dentro está embutido o método. Ali dentro está a concepção de história. Ali dentro está a concepção. Ali dentro é uma antropologia. Então. Você vê. Você está diante de um homem que. Chega da sua maturidade. Elabora uma obra desse. Acredita que. A deixou incompleta. E é esse homem que é tratado dessa forma. Dessa forma. No lugar. Chamado. Universidade. Então. Só para você ter ideia. Agora é claro que. Aqueles que. Partilham desse processo de encobrimento. Dessa obra. Sabe o que está dizendo. Sabe o que está dizendo. Porque veja. É. Realmente. Se é uma coisa que concordaremos com a direita. É. Essa obra não é brincadeira. Só uma brincadeira. Primeiro que ela foi escrita pela professora. Segundo que ela. Ela tinha um. Ela tinha um ímpeto de convencimento. E eu estou falando da obra principal dela. Entendo. E nem quero falar de outras. Que tiveram. Muitas vezes. Tanta importância. Em diversas áreas. Na minha filosofia. Por exemplo. Ou na própria teoria política. Então. Você tem uma obra. como o desenho de Brumário. Que inaugura uma forma de fazer análise de conjuntura. Que é incontornável para a esquerda. Ainda hoje. Uma obra de 1852. Por exemplo. E uma obra escrita. Em três artigos. No jornal dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia. Isso. Eu fico pensando. Para quem. Para quem imagina. O que é ciência política. Essa obra. É um desdobramento. Que serve ciência política. Para quem é que anda buscando. O. 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 obra não só foi nele, como ultrapassou, inclusive. Ela está para além da ideia moderna de política e começa ali com Maquiavel e vai pelo menos até Kant. Essa obra é o ultrapassamento disso. Mas, o que uma ciência política que está contando o voto, que está contando o candidato, que está fazendo andar... Uma ciência política que está mais matematizável do que para a mente política, vai para onde? E olha que no segundo volume do Capital, Marx sabe como usar matemática. E olha que não foi alheio ao matemático moderno. Mas não era a questão central. Então, a direita sabe porque essa obra não pode, digamos assim, essa obra não pode realmente ser lida por uma certa geração. Uma segunda coisa é que esse processo, ele não é só de empobrimento, ele também é um processo de deslegitimação. É preciso que se diga que Marx está superado, que Marx é anacrônico e que aquela obra é irreal. Ela é irreal porque ela não fala da realidade, é isso que eles acreditam. Ela projeta categorias ficcionais da cabeça de Karl Marx sobre a realidade. Então, não tem classe, não existe nada. Ideologia, relação, movimento do capital, mercadoria, preço, salário, lucro, não existem. São projeções dessa mente, supostamente diabólica, dessa realidade. Então, cai por um terreno que é absolutamente real. Segundo, ela é anacrônica porque é uma obra muito datada. Logo, sendo datada, o que dizer no século XX, e menos ainda no século XX. E, obviamente, superada. Uma obra dessa está completamente superada. Superada, às vezes, por Weber, às vezes, por Durkheim, geralmente, por Karl Popper, segue e segue. Quando chega no panteão dos 150 neoliberais, aí pronto, vira piada. Vira piada. Não tem... Não há como imaginar o que é Marx perante a troca de chocos dos 150, o Lippmann, o próprio Karl Popper, etc. Até chegar a essa, digamos assim, a toda essa verbalagia neoliberal. Marx está associado ao comunismo, que caiu, estadolatras, etc. Então, anti-mercado, ódio ao mercado, ódio às relações, ódio às relações regulativas, todo esse tipo de coisa. Vira um monstro sem sentido algum no século XX, século XXI e tal. O que tem sentido é isso, porque a gente lê todo dia. Imagine Marx está superado por milha-leitão. Quando nós chegamos? Uma idiota. Uma nanica, intelectual. Jornalista de quinta categoria. Nem uma boa jornalista, pode chamar. Nem um Jânio de Freitas era chegar aos pés, o Jânio de Freitas. Só para dar uma ideia. De uma hora de vivo, que está aí, na Folha de São Paulo. Para você ter uma ideia. É isso. Então, veja, isso entra de maneira muito, muito violenta. porque, na verdade, isso deslegitima. Você quer dizer, milha-leitão fala para a realidade. Marx, não. Logo, não leiamos Marx. Leiamos milha-leitão, porque ela está mais perto da gente. Isso é dito em sala de aula. Isso é dito em sala de aula. Você imagine o que é hoje os cursos de economia do Brasil. Basicamente, um curso de anuário. Um curso que procura enterrar o tempo inteiro a economia política e, basicamente, de anuário, anuário, regrinhas, contabilidades. Basicamente, um curso que está virando um curso de matemática. Basicamente, economia do Brasil. Hoje, é econometria. São esses caras que estão enviados em secretaria, em secretaria de governo, em secretaria... Estão enviados lá. Para você ver, não há... Eu fiz um levantamento. Na minha universidade, não há um governo que não levou pelo menos cinco professores de economia para ele. E de vários estítulos, que eu peguei lá com o governo do PDT, do PSDB, do PMDB e do PT. Todos esses quatro governos que eu turnei na Cajú levou um grupinho da economia para trabalhar para eles. Geralmente, os piores professores. Aqueles que, geralmente, estavam doidos já esperando para ganhar um carro para se livrar de sala de aula que não é a praia deles. Para ficar lá assessorando para isso, falando de economia regional, porque 2% Sergipe avançou, mas 0,5%, 0,5%, 1,5% Sergipe... E eles escrevem isso no jornal, escrevem isso no jornal. Assim, de 2002 a 2004, Sergipe, o PIB de Sergipe cresceu 1,5%. E esse é o papel de um professor de economia da minha empresa. Doutor. Entende? Agora, claro, é massa superado. Massa superadíssima e tal. Não tem como. Não existe como pensar. Digamos assim, logo, não é estratégico nenhum trabalhar com a obra de massa. Mas tem pior. Terceiro, eu diria que é pior no sentido que eu acho que ajuda, pelo menos, a entender algumas coisas. Eu acho que há um processo também de enfrentamento aberto. De enfrentamento aberto. Não é com palestras, com cursos, com disputa de entidades ou de estruturas acadêmicas e tal. E essa posição tem um peso muito grande, muito grande, das redes sociais da universidade. Então, assim, de disputa mesmo de ir para o campo. O porquê é o seguinte, com toda essa tentativa de massacrar o marxismo, nós tivemos algumas coisas que são paradoxais, que eu não falei porque eu não tinha para falar aqui. Mas, da segunda metade da década de 90 para cá, há um crescimento bibliográfico do marxismo no Brasil. É um paradoxo, isso ali. É um paradoxo. Olha, é desse período que vai nascer editoras como aboiteiro, expressão popular, xamã, etc. Ironicamente, é nesse momento que nós vamos ter o que nunca tivemos no Brasil. Nós temos hoje 80% das obras de massacrar em português da língua original. Se foi em inglês, se foi em francês, em francês, e a maioria do alho não. Vejam, que nós não tínhamos, é bom, já que paro. Nós não tínhamos. Florestan Fernandes, saudoso Florestan, se ressentia muito nisso no Brasil. Ele, inclusive, foi responsável por traduzir, porque quando eu estudei, no máximo, era francês. Tinha que saber francês, inglês e alemão, porque não tinha nada. Não tinha nada. Nada. Então, assim, nós temos hoje, pelo menos, de 95 para cá, revista crítica marxista, margem esquerda, outubro, e revistas menores, pequenas brochures, tal. Veja que ironia. Paradoxalmente, a esse massacre todo que você tem hoje, hoje, olha, um estudante que não soube alemão, ele tem as principais obras de Marx para estudar e não precisa em testes saber alemão. Se ele quiser, por razão dos pessoais, fica à vontade, é um prazer. Mas ele não está obrigado a isso. O que nós, estávamos devendo aos argentinos, o Gonçalo não está aqui, mas, era uma dita que a gente tinha com os argentinos. Fizeram os tardios em termos de tradução dos clássicos, há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Então, assim, paralelo a isso, nós temos umas edições muito interessantes. Temos traduções de comentários clássicos a Marx e a Hegel, que é muito bom isso. Então, assim, o Brasil está tendo uma coisa que nunca teve, uma inserção bibliográfica das traduções de Lukács, por exemplo, das traduções de Troth, por exemplo, de alto cético, assim, entendeu? Coisa que é tardio no Brasil, muito tardio isso. Agora, isso se arma num momento, inclusive, de refluxo muito grande da esquerda mundial. É isso que eu chamo de paradoxo, porque era para entrar pior, inclusive. Era para entrar pior em termos bibliográficos, e eu acho que a reação a isso se dá exatamente nessa forma. A ideia de afirmar que o capitalismo ajuda os pobres, de começar a criar todo esse discurso. Paralelo a isso, nós temos esse avanço mesmo, dessa direita que começa mesmo a disputar na Universidade das Redes Sociais. Você tem um avanço ainda dentro dessa direita de um fundamentalismo religioso muito forte no Brasil, e esse é mais a média notadora, porque enquanto a direita ainda fica na classe média e numa juventude de classe média leitora, o fundamentalismo atinge os pobres. Eminentemente os pobres. Então, é como se a direita tivesse duas frentes, não que ela tivesse consciência disso, mas ela acaba agindo em duas frentes desse tipo. Então, vejam, eu diria que os dias atuais que nós estamos vendo em período de direita é isso mesmo. É uma direita que se organiza, é uma direita que se mostra, são grupos conservadores que se apresentam à sociedade de maneira de cara limpa, sem nenhuma vergonha, sem nada. Não se tem vergonha ou de ser direita, é uma coisa até charmosa e tal. Esse antipetismo delirante, doentio, essas marchas que vai do bizarro ao inexplicável, do bizarro ao inexplicável. Eu acho que foi muito bom que o Fernando acompanhe, indico para muita gente, a iconografia da direita que ele viu no Facebook. Rapaz, aquilo ali é um circo de horrores, mas é realitário do que é o Brasil, do que essa classe média brasileira é. Eu me lembro, e eu já desacreditava, tem uma figura, um finado intelectual brasileiro, que ele fez um filme de 67, chamado A Opinião Pública, esse é do finado Arnaldo Jabô. Ele tem uma... Esse filme, que é de 67, era o primeiro que ele usava debochado da classe média brasileira. O circo de horrores que nós temos hoje já estava em promessa em 67. Quem não viu, por favor, veja esse documentário, chamado A Opinião Pública. Olhe, o chão de elementos bizarros que está nesse documentário, você fecha os olhos e abre, é hoje. Sempre recomendo esse documentário do final da Arnaldo Jabô. Vale muito até a ver. Ele, inclusive, deveria ter morrido definitivamente ali na verificada para a história do país. Até sempre, ele já tinha feito três filmes. Então, já era suficiente ele ter morrido. Então, veja, nesse sentido, é o pouco que nós temos hoje. Agora, eu diria, de qualquer maneira, tem aquelas coisas que são mais graves ainda. Tipo assim, essa reação à ciência moderna, essa reação à razão, essa coisa associada às ideias socialistas, é uma coisa muito perigosa, muito perigosa, de, é assim, conquistas às duras penas de uma burguesia progressista, esses delirantes hoje estão colocando em risco. Você já imaginou o que é a gente regredir as ideias iluministas, que são ideias burguesas, ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Mas você encontrar pessoas pré-modernas nessa ideia, encontrar pré-modernas mesmo, você tem que defender, você tem que defender Rousseau perante seus detratores, você tem que defender de derrubo perante seus detratores, você tem que defender Darambé diante seus detratores, então, então, você tem que defender a ideia de que é a terra que gira, não é o contrário, uma coisa que se dava por certo há centenas de anos, já suponho, depois de Kepler, Galileu, você ainda tem que entender essa, digamos assim, que a lógica ptolomaica faz sentido e tal. Não é brincadeira isso? Então, é uma coisa muito perigosa. Então, isso tudo está nesse caldeirão e esse caldeirão está sendo cozido na universidade, que é mais grave. Ele não está sendo cozido, é cozido na universidade, azeitado por professores, azeitado por estudantes, azeitado por organizações, etc. Só para terminar mesmo, eu conto uma história, eu fui, dois meses atrás para São Luís, e a convite do pessoal do serviço social, pronto, nas ciências humanas, em São Luís, mais tem marxista no serviço social. De 20 professores tem 7, pronto, é um master. Está batendo o récord, o serviço social lá, bomba, bomba, porque tem 7 professores. Então, se a história tem 1, filosofia não tem nenhum, é assim, o 7, então as meninas do serviço social são muito boas, essas todas estudadas no Rio de Janeiro, duas orientadas, a Zé Paulo Neto, etc. E aí, eu fui lá dar um curso exatamente, aquilo que é o problema no serviço social hoje, lá pelo menos, que é essa relação de marxista e religião, há uma reação muito forte das estudantes contra a religião. Pronto, esse é o problema do serviço social em São Luís. E, lá no debate era um mini curso, 3D de curso, um pouco a leitura de marxista, com muito cuidado, trabalhando na religião, como se dá a crise na religião, etc. Do meio para o fim, já no outro dia, uma das professoras, ela pesquisa essa coisa de família, que é um tema muito importante, o serviço social. E quem pesquisa família e serviço social deve estar sofrendo arroz, porque família virou o centro do universo. A igreja é o de família, a direita é o de família, o governo, o governo, todo mundo defende família, obviamente família heterossexual, etc. Todo mundo sabe que família que se defende, papai, mamãe, filhinha e tal. Então, assim, e essa moça tenta precisar um pouco para além disso, e ela trabalha um pouco, ela tem trabalhado uma coisa que é o seguinte, e ela me revelou isso lá, já está até em jornais, São Luís. São Luís tem hoje o maior número de mulheres pobres que morrem por aborto proporcionalmente no Nordeste todo. Significa dizer, proporcionalmente morrem mais mulheres pobres por aborto do que em Salvador, do que em Recife, do que em Fortaleza. que são as maiores capitais do Nordeste. Só para você ter uma ideia. E ela, obviamente, como assistente social, procura entender isso, procura mesclar com política pública, esse caminho é o caminho mais espioso que tem com assistente social. Por quê? Ela disse que já soubeu o processo, vai ou não vai, defende a bota, a bota é crime, vai, a pessoa que todos vocês conhecem. A universidade, inclusive, como uma pró-reitora da universidade, tem um movimento chamado pró-vida. Você dizer mais para os diversos movimentos, não. aí nesse dia essa mulher me aparece no curso. Não pegou nada no curso, só apareceu naquele dia para fazer a política típico pró-reitor, vocês devem conhecer como ele, aquela coisa. De aparecer para nada e ver porragia e tal. Puta que pariu. terceiro dia, aquele calor de São Luís que não tinha ser juízo. Porque São Luís é o lugar quente com a glória de Deus, é quente. E a mulher pega e não pega isso. A professora falou um pouco e ela falou que o aborto é crime. Aí o curso sobre o máximo religião virou o máximo aborto. Do nada, virou o máximo aborto. As meninas tomando conta de um ego e não sei o quê. Você imagina a situação. Eu parei, aí eu disse, pessoal, aquele dia foi mal feito, tipo, pessoal, é o seguinte, isso aqui é a Universidade Federal do Mareão. Não é a sessão da Igreja Batista. Não é, isso aqui. Vem, vamos tomar, você tem uma tradição, aborto, não é uma coisa que nasceu aqui em São Luís. Aí comecei a ter que apelar. Porque senão você, por conta de uma porra de uma pró-reitora, de um grupo, de uma provida que estava lá e que não abre mão. Não abre mão, entendeu? E você tem que dizer assim, piada, eu não gosto de fazer isso, mas me senti na obrigação de dizer, minha filha, você, supostamente, você não é vegetaliano. Não, não sou vegetaliano. Você come, por exemplo, uma galinha. Você come uma galinha no final do ciclo da vida dela e você defende vida. Agora, o fé é que a senhora é defensor da taurona. Na verdade, quem disse isso foi eu, o Serpita Singer, no livro Médica Prática, eu tive que recorrer para dizer, a discussão sobre aborto não está nesse patamar que vocês falam. Então, se vocês querem, tem coisa mais qualificada para academicamente você discutir aborto e não caiu, porque não é Marx contra aborto ou aborto contra Marx. Eu não vim aqui para ele. Mas essa é a condição que vocês não saem. E eu vejo que as meninas vá que sentem lá batendo o pé, tentando dizer. E vejam o que esse povo pensa do que é pobre e tal. Porque o que menos interessa são mulheres pobres. O que interessa é a palavra aborto, que é um fetiche, e não as mulheres, porque todo mundo sabe que nas principais ruas, nas ruas dos ricos de São Luís, tem até clínico para a mulher rica fazer aborto. Não há um caso de mulher rica em São Luís, ter morrido por causa de aborto. Isso não interessa. Não interessa esse povo provido. Isso é o que eu acho cruel, entendeu? Eu diria. E isso é uma coisa perigosa e merece ser utilizado para entender o que é a direita desse país e o que é a direita da universidade e o que tem sido feito para desmontar o pensamento crítico. Muito obrigado a eles. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.